Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como é que está ficando aqui a modificação que eu resolvi fazer aqui na frente da minha casa. Gente, vim aqui na frente olhar como é que está a poeira na rua. Todos os dias eu tenho que estar molhando a rua. Eu molhei ontem à noite e olha, já está super seco, então cheguei agora, vou puxar a mangueira para molhar a rua. Mas a gente está quase finalizando essa parte aqui da frente e eu, como eu não aguentei ainda esperar ficar tudo pronto, vou mostrar. Também tem uma pessoa que está com saudade também de aparecer aqui no canal, vou mostrar para vocês. Vamos entrar, olha quem está aqui. Tudo bem? Moro, eu estava com saudade de aparecer aqui no canal e eu falei hoje que está menos bagunça. Vou gravar um vídeo para mostrar ao pessoal como é que está aqui na frente. Deixa eu fechar o portão e mostrar para vocês. A última vez que eu fiz um vídeo daqui da frente, gente, isso aqui estava um caos. Olha agora como é que está. Finalmente, quem colocou esse intertravado aqui no chão foi o Lucas, o meu gerro. Gente, vocês não têm noção do trabalho que deu para colocar isso aqui. Ainda não foi finalizado ainda 100%, ainda falta algumas partes rejuntar. Aqui também a gente tem que colocar pedra. Então, mas deu bastante trabalho, mas eu acho que ficou lindo. Eu super amei a frente da minha casa, porque era grama, aqui na frente era tudo grama. Só que aqui bate mais sombra do que sol. Olha, está vendo? Aqui é minha casa e sombra. Tipo, 11 horas da manhã isso aqui já está tudo com sombra. Então, as plantas, as plantas não, o gramado estava sempre feio, assim, cheio de buraco. Então, a gente arrancou tudo, só que nós arrancamos tudo e ficou, assim, muito alto. Então, nós tiramos, sei lá, quanto de aterro daqui. Coloquei aqui, olha, nesse canteirinho. Está até sequinha, gente, porque aqui está muito, muito, muito calor. Eu coloquei os meus calados. Lindo de viver. Está até, ó, eu como eu replantei algumas folhinhas, estão assim, sequinha. Aí, olha como é que está aqui. Então, na verdade, estão bem, né? Algumas folhinhas é normal elas ficarem sequinhas. Vou aguar já, já. Essa planta aqui eu não mexi, ó. Deixei a lazinha ali mesmo. Essa coisa aqui, que eu já esqueci o nome. O canteiro aqui, quem me acompanha aqui há mais tempo, aqui tinha azaleia, né? Azaleia branca, porque esse aqui era o jardim onde está enterrada a minha gatinha Mel, a minha primeira gatinha. Então, eu coloquei moreias aqui. Moreias não, azaleia. Resolvi tirar, porque elas também não estavam bem aqui. E coloquei essa bonita aqui, que é a tuia vela. Coloquei essa bonita aqui e aquela bonitona lá. Ali estão as bananeiras. Continuaram, porque se eu mexo nessas bananeiras, Moreias pede divórcio. Porque se eu mandar escolher as bananeiras ou eu, ele escolhe as bananeiras. Então, é melhor eu não criar nenhum tipo de atrito com ele em relação às bananeiras. Deixei ali. Aqui, botei meu escaládio, como eu mostrei. Desse lado aqui, continuou a fênix. Gente, eu estou tão esquecida, mas tão esquecida que só o sangue. A minha fênix continuou aqui. E aqui, eu coloquei esses cingonho. Morcharam, né? Agora que eles estão ficando em pézinho. Hoje eu vou fazer uma limpeza. Hoje, não, que eu não vou fazer nada. Porque eu estou o pó. Estou o bagaço da laranja. Não vou fazer nada. Eu vou só molhar. Está sequinho. Amanhã é sábado. É um novo dia. Então, eu vou dar uma recalchutada nesse jardim. Aqui, gente, olha. Botei esse buchinho. Coitado. Que precisa ser podado. Ele estava em um outro lugar. Trouxe para cá. Só que ele está, coitado, todo estrupiado. Tem que podar ele para ficar redondinho. Botei essa tuia aqui, compacta, maravilhosa. Eu já tenho uma aqui na frente. Gostei tanto que botei outra. Ali um outro buchinho. E coloquei essas bonitonas aqui. Essas agaves. Olha. Botei desse jeitinho aqui. Tem um pouco de folha. Preciso limpar. Mas, enfim, gente. É o que tem. Queria mostrar para vocês. Ali estão os meus antúrios. Que eles já estavam ali. Então, eu deixei. Se adaptaram. Essas daqui são novas. Eu botei as que estavam aqui. Aquela costela de Adão também eu tinha colocado já ali. Ela ficou bem. Então, resolvi deixá-las. Ó. Ainda vou fazer uma modificação. Botei argila. Porque aqui tem uma cisterna. Para coletar água da chuva. Então, eu vou colocar aqui. Algumas plantas, né? Alguns vasos aqui. Ainda não está arrumado 100%. Mas, a gente já conseguiu tirar a bagunça. Porque estava um caos isso aqui. Aquela planta ali que eu mostrei para vocês. Que é a tuia compacta. É essa maravilhosa aqui. Que eu amo. Sou apaixonada. Eita, planta boa. Essa daqui, ó. Fala mal de ninguém. Maravilhosa. Então, como ela é linda. E é uma planta muito fácil de cultivar. E é linda de viver. Eu coloquei uma outrazinha ali. Olha de longe como é que ficou o meu jardim, gente. Porque senão eu mostro só a minha cara. Ninguém quer ver a minha cara, não. Quer ver o jardim que ficou... Não ficou top ainda, mas vai ficar. Porque eu vou melhorar, tá? A gente faz a primeira vez. Eu quis, assim, dar uma ajeitadinha. Mas agora, aos pouquinhos, eu vou dando, né? Mais um toque especial. Vou fazer alguns vasos. Tem as minhas rosas do deserto. Que eu também quero colocar em vasos. Aqui na frente. E olha a poeira. E olha a poeira. Caminhão passando. Aqui, nessa jardineira aqui, eu coloquei... Coloquei essas plantas aqui. Gente, eu tô péssimo. Tô esquecendo tudo, gente. Eu acho que eu tenho que tomar remédio pra ele ir pra memória, não? Será que é a idade, gente? Será que é a idade? Ou será que é... Será que é muita coisa na cabeça? Esqueci o nome da planta. Sabe, não? Não, não conheço. Não conheço, não? Esqueci, gente. Coloca aí pra mim nos comentários. Porque, ó. Esqueci o nome da planta. Ai, tão linda ela. E eu esqueci. Então, coloquei ela aqui nessa jardineira. Maravilhosa. Porque elas vão crescer. E vai ficar um verde. Aqui tá daqui, coitada. Até eu pra frente. Mas daqui a pouco ela vai pro lugar. É porque eu plantei, ó. Eu plantei. Então, ela ainda tá, ainda não tá, ainda, né? Firme. Coloquei... Pra lá ninguém olha. Porque tá uma bagunça pra lá. A gente só mostra o lado bonito, o lado feio. A gente oculta. Aqui também coloquei. Ó. A bonitona aqui. Vai crescer. A gente... Tô indignada comigo mesma porque eu não lembro o nome da planta. E falei das suas bananeiras, mores. Falei que as suas bananeiras estão todas ali. E que eu não me atrevo a mexer. E se eu falar pra você escolher entre eu e a bananeira, que você vai falar, eu prefiro ficar com as bananeiras. Tô nem pensando. Pois é. Ele tá falando que também tem lá do outro lado, né? Na casa que a gente alugou pra fazer as... Fantas. Isso. Pra poder fazer a estufa, né? Pra fazer o lugar que a gente vai fazer as mudas. Eu vou mostrar vocês lá. A gente já tentou organizar. Mas tá muita bagunça ainda. Eu vou mostrar vocês num outro vídeo. Mas vou ficar de longe, gente. Porque eu tô amando a minha frente, assim, de um jeito. E olha que nem tá pronta. Mas eu tô amando. O moço tá de meia. Não é porque tá frio, não. Por causa do mosquito. Por causa do mosquito. Porque ele disse que o mosquito morde só o pé dele e formiga. Então ele anda o dia inteiro assim, ó. De meia. Igual que tá no inverno. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. De longe, gente. Aí a ideia que eu tive de colocar o coloritinho vermelhinho vermelhinho pra dar um tica-tica bom. Ah, pintamos o muro que estava, tipo, preto. Ficou branquinho. Ah, tem que limpar, né? Limpar as folhas das bananeiras. Vou botar, assim, umas coisinhas bonitinhas aqui na frente. Mais algumas plantas, né? Quero botar uma mesinha pra gente agora sentar. Usufruir melhor da frente da casa, né? Tirando a poeira. Mas eu amei. Atrás eu mexi, né? Fiz algumas coisas, mas ainda não terminei. Então eu vou fazer um outro vídeo mostrando pra vocês como é que ficou a parte de trás. Eu vou terminar e depois eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês. Mores, vem pra gente terminar o vídeo. Mostrei a frente pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Da mudança. Coloca aí pra mim nos comentários. O que vocês acharam? Se eu fiz bem de ter tirado a grama? Se vocês gostaram da mudança, né? Que dica também que vocês podem lhe dar. Verônica, coloca isso. Coloca aquilo que vai ficar bonito. Que agora eu tô querendo ideia. Porque eu fico com uma frente gigante que eu achava... Eu não imaginava que essa frente era tão grande assim. Parece que com gramado era menor, né? Parece. Não é, amor? Agora parece maior. Agora parece maior. Então a gente tem uma frente agora muito grande, muito gostosa. Mores chegou de viagem. Quando? Tem duas semanas. Tem duas semanas. Veio ficar só um pouquinho aqui de férias. Porque tem que trabalhar, né? Porque... Vou trabalhar depois. Vai trabalhar. Semana que vem. Semana que vem. Mores tá de volta na Holanda pra trabalhar. Então amanhã já viaja. Segunda-feira ele já pega no trabalho. Então também por esse motivo eu também fiquei um pouquinho desaparecidinha daqui. Fazendo as coisas aqui em casa. A loja tá fechada ainda. Tá em obra. Que eu tô reformando tudo lá. Porque a gente é dessa e vamos reabrir a loja com bastante novidade. Vou fazer um vídeo pra vocês amanhã. Mostrando como é que tá a loja lá, gente. Tudo que eu tô fazendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Vem, Mores, aqui. Se inscrevam no canal. Deixa o joinha. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.